E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como vetorizar um desenho aqui feito a lápis usando o CorelDRAW Sem a mesa digitalizadora, tá bom galera? Eu tô utilizando o mouse pra isso Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Eu vou aqui no CorelDRAW, vou criar um novo documento Nesse novo documento, aqui no tamanho, eu vou clicar na setinha aqui e escolher o tamanho A3 Aqui vai estar milímetros, eu vou clicar na setinha e escolher centímetros E no modo do documento, eu vou deixar aqui no modo paisagem por conta da imagem que ela é mais esticada O modo de cores primárias eu vou deixar em RGB, resolução de renderização 300dpi Vou dar um OK Por que eu tô utilizando cores RGB? Porque eu vou estampar isso aqui numa camisa Beleza? Então bora lá! Eu vou clicar no botão direito, importar E vou procurar a imagem aqui que eu vou vetorizar Vou clicar aqui, vou clicar em importar E eu vou clicar, segurar o clique e arrastar pra ela abrir aqui no meu documento Abrir mais aqui Pronto, a imagem que eu vou utilizar é essa aqui do Goku Feito isso, eu vou aqui na transparência com ela selecionada Cliquei na ferramenta transparência, passei o mouse aqui Aparece essa caixinha e aqui eu vou colocar uma transparência nela Vou deixar aqui em 47 Peguei a ferramenta seleção Vou clicar com o botão direito E bloquear o objeto pra que ela não se mova quando a gente começar a vetorização Agora eu vou pegar aqui a ferramenta mão livre Vou clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos E vou escolher aqui a ferramenta caneta Após isso, eu vou configurar essa caneta Aqui embaixo tem a configuração dela Aqui nesse quadradinho preto, eu vou dar dois cliques nele Vamos dar dois cliques aqui pra abrir essa caixinha Se deixar marcado o gráfico, eu vou dar um ok Aqui no gráfico você pode trocar a cor da linha e a largura Eu vou deixar aqui na cor preta mesmo Eu vou clicar nessa setinha aqui de largura E vou escolher aqui no tamanho 1,5mm E vou dar um ok Agora eu vou dar um zoom com a bolinha do mouse E vamos começar a vetorização Eu vou fazer primeiramente aqui o cabelo dele Então olha só, cliquei no primeiro ponto Levei o mouse lá pra esse ponto aqui Que é onde tem uma curva aqui no cabelo dele Então eu vou clicar aqui Vou clicando e criando pontos aqui Pontos retos Agora, pra finalizar o traçado, eu dou um enter Ok? Agora, vamos editar essa linha aqui Vou pegar a ferramenta forma Vai estar selecionado aqui essa linha Venho aqui em cima na opção selecionar todos os nós E agora, eu venho aqui nessa opção converter em curva Nessa parte eu posso clicar na ferramenta seleção Voltei na ferramenta forma E agora, se eu der um zoom, eu posso clicar aqui Passar o mouse na linha de contorno O mouse vira essa setinha como se fosse um S Posso clicar e arrastar esse ponto Fazendo a curva Olha só, como é bem fácil Fiz a curva aqui Voltei na ferramenta caneta E vou fazer o resto do cabelo dele Nessa parte aqui não tem segredo Como eu falei, olha só Aqui tem uma curva muito grande O que eu faço? Eu clico aqui E aqui Não tem muito segredo Como eu falei Fazer o mesmo procedimento Pegar a ferramenta forma Cliquei aqui em selecionar todos os nós Converter em curva Voltei na ferramenta seleção Ferramenta forma E vou fazer isso aqui em todo o cabelo dele Olha só Vou fazer essa parte aqui Para você entender uma coisa Fazer aqui em curva Se eu der um zoom Olha só, essa curva está um pouco torta O que eu posso fazer? Clicando com o botão direito em cima do nó Temos algumas opções Você pode suavizar Deixar em simétrico Em linha Ou excluir Se eu clicar em excluir Olha só o que acontece Ele faz uma curva para mim Perfeito Por que ele faz essa curva? Porque aqui Tem um ponto aqui Um ponto no meio E um ponto aqui E eles estavam em curva Tá bom? Então olha Vou pegar a ferramenta planeta E vou fazer o restante do contorno aqui Cliquei no primeiro ponto Aqui E aqui Dei um enter E vou fazer isso em todo o cabelo dele Já já eu volto para vocês Pronto galera Eu fiz aqui o cabelo dele Agora vamos fazer aqui Refinar esses traços Como é que eu faço isso? Pega a ferramenta seleção Vou selecionar todos eles aqui Selecionei todos os objetos que eu fiz aqui Agora vamos em objeto Converter contorno em objeto Ou você pode apertar Ctrl Shift Q Ele vai transformar isso aqui em um objeto E agora eu posso pegar a ferramenta forma Após eu clicar na ferramenta forma Olha só os pontos Eu posso dar um zoom E aqui eu posso clicar em cada ponto desse E moldando Aqui fazendo de acordo com a minha necessidade Olha só Esses pontos aqui A gente vai transformando Ele nessa parte Fica bem legal o traçado dessa forma Você tem um controle maior Sobre os pontos Então você vai fazer isso aqui Em todos Os pontos aqui Juntando eles Olha só Cuidado para não pegar um ponto errado Como eu peguei aqui E ele fazer isso O que é que eu faço? Volto ele na posição correta Nesse outro lado Eu posso puxar E ele vai fazer a curva para mim Então eu vou fazer isso aqui Em todos os outros lados também Só vai puxando E colocando eles No lugar que você quer Você pode usar as alças aqui Para fazer um controle maior também Mas basta você puxar Em cada ponto E colocar no lugar que você deseja Eu gosto de trabalhar assim Eu acho mais legal O traçado E também não tem muito segredo aqui Então você vai fazendo isso aqui Eu vou juntar isso aqui Para ficar mais fácil Da hora que for fazer a pintura depois Verifica se está faltando alguma coisa Caso não esteja Pega a ferramenta caneta E volta na configuração Só que aqui no rosto dele Eu vou fazer um pouco mais fino Então eu vou aqui Com a ferramenta seleção Vou clicar aqui fora Pega a ferramenta caneta Eu venho aqui nas configurações dela Vou dar um OK E aqui em espessura Eu vou deixar aqui em 0,75 Vou dar um OK E vou fazer aqui o mesmo procedimento Aqui no rosto dele Fiquei no primeiro ponto Aqui tem uma curva Aqui tem outra curva Aqui E aqui E aqui dei um Enter Volto na ferramenta forma Selecionar todos os nós Como inteiro em curva Ferramenta seleção Volto na ferramenta forma Dou um zoom E vou trabalhar Esse contorno aqui Nessa parte Eu posso ficar com o tom direito Excluir nó Para ele fazer a curva mais acentuada E aqui eu posso regular também Vamos aqui Vai com o tom direito Excluir nó Vai ficar dessa forma Acho que vai ficar mais legal O desenho assim Dessa forma aqui Vou dar na ferramenta caneta E vou fazer o traçado Da orelha dele Seguindo o mesmo passo Do que eu falei Então também não tem muita segreda É só você fazer isso aqui Que eu estou mostrando aqui Vou dar um zoom Puxar E emendar aqui Clicando nas alças Para fazer a rotação Volto na ferramenta caneta E vou fazer O traçado aqui Do Do olho dele Aqui tem uma curva bem Bastante acentuada Então vou clicar aqui E aqui O nariz dele Eu vou pegar aqui Selecionado Eu vou aqui em objeto Converter contorno em objeto E vou editar logo Os pontos dele Com a ferramenta forma Tá bom Vai ficar mais fácil De você trabalhar Depois aí Para não se atrapalhar Com tantos pontos A editar Uma dica que eu dou É você fazer Parte por parte Então eu clico Com a ferramenta forma Em um dos nós O objeto Converter contorno em objeto E eu vou editar Esses pontos Fiz aqui Vou fazer aqui Do outro lado também Selecionei Objeto Contorno em objeto E vou editando Aqui para ficar mais Rápido da gente Trabalhar Fiz aqui Transformar aqui A parte do queixo dele Objeto Converter contorno em objeto Eu vou puxar ele aqui E aqui Vou juntar As partes aqui Que é a da orelha Beleza? Agora eu vou Fazer aqui A sobrancelha dele Como ela é Um chapado Vou pegar aqui Vou contornar Toda ela Vou finalizar Aqui o traçado Vou na ferramenta forma Selecionar todos os nós Converter em curva Peguei a ferramenta seleção Voltei na ferramenta forma E vou editar aqui Essa Sobrancelha dele Editei Vou pintar de preto E tirar o contorno Ficando no x Aqui na paleta de cores Vou fazer isso aqui Também na outra Sobrancelha dele Como eu falei Não tem segredo Aqui na ferramenta Basta você seguir Os passos aí Que você consegue Fazer uma Vetorização limpa Sem muitos Imprevistos aí De você se atrapalhar De achar que não vai dar certo Fazer Porque não consegue Usar a ferramenta Dessa forma Você vai conseguir Fazer qualquer Vetorização Olha só Olha só como está ficando Fica bem legal Agora eu vou fazer O olho dele O olho dele Vou pegar uma elipse Vou criar uma elipse aqui Meio que oval Feito isso Vou clicar no x Do centro dela Voltar na ferramenta seleção Clicar aqui no centro Para virar essa bolinha Com as setinhas curvadas Eu posso girar Na posição que eu quero Cliquei novamente Aqui dentro dela Ela volta a seleção original Então eu vou colocar Na posição que eu quero Diminuir aqui Nas extremidades E agora Eu vou quebrar Essa parte aqui De baixo Do olho dele Só que antes Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o contorno Do olho dele aqui Em branco E vou jogar só Essa elipse aqui dentro Então Vou arrastar ela aqui Para o lado Por enquanto Peguei a ferramenta caneta Vou dar um zoom E vou contornar Aqui Essa parte aqui Do olho dele Fazendo o mesmo procedimento Vou fechar aqui A forma Peguei a ferramenta Forma Clicar aqui Em todos os nós Vou meter em curva E agora Agora eu pego Eu pego a elipse Que eu fiz Vou pintar de preto Tirar o contorno E vou clicar Com o botão direito Em cima dela Arrastar para dentro Aqui do meu Do olho dele Vai ficar Esse círculo Com essa cruzinha dentro Soltei o clique Aparece essas opções Vou colocar PowerClick dentro Vai ficar dessa forma Vou fazer esse mesmo procedimento No outro olho dele Aqui também Então vou contornar aqui Seguindo os mesmos passos E aqui também E aqui E aqui Eu vou fazer uma curva Pequena Aqui para cima Vou elitar esse ponto Para cá Vou pintar ele de branco Tirar o contorno Pegar a ferramenta seleção Clicar com o botão direito Em cima Ordenar Na frente de Escolher a camada Do desenho Feito isso Vou pegar a ferramenta Elipse Vou criar uma elipse Aqui Oval Pintar de preto Tirar o contorno Pegar a ferramenta seleção Vou clicar nessa elipse Vou clicar com o botão direito Arrastar aqui Soltar PowerClip dentro Caso você queira editar Esse PowerClip Você Com ele selecionado Aqui Tem essas opções Você pode clicar aqui Em editar PowerClip Vai ficar dessa forma Aqui você pode pegar Clicar na elipse Arrastar para onde você quer Vamos só Orientar ela aqui Para ficar Uma coisa legal Aqui você pode Trabalhar Fazendo outras camadas Olha só Aqui eu posso pegar Uma elipse Fazer uma elipse Aqui Pintar de branco Pintar um contorno Posso colocar um efeito Aqui também Aqui dentro Do olho dele Tá? Mas não é o caso Então eu vou deletar Pegar a ferramenta seleção Clicar aqui na minha elipse Branca Deletar Após você ter feito isso aqui Você tem a sua opção Desse quadradinho aqui Com a setinha verde Para finalizar o que você quer Olha só Temos o nosso Olho dele aqui Agora eu vou voltar Na ferramenta caneta E vou fazer o contorno Do restante Aqui da boca dele Seguindo os mesmos passos Agora eu vou transformar Essa A boca dele também Em objeto Vou aqui em objeto Converter contorno em objeto E vou editar os pontos Nessa parte Você trabalhe com o zoom Para você não se atrapalhar Tá bom? Bom galera Aqui o conceito É esse Vou editar aqui O cabelo dele Vou juntar aqui O conceito é esse E você Esses traçados aqui Você diminuiu O traçado da caneta Caso você queira Que vai ser o caso aqui Mas eu vou deixar Para fazer esses efeitos Aqui e depois Como aqui tem o restante Do corpo dele Vou fazer na mesma espessura Aqui Que eu estou fazendo E depois eu volto Para na roupa Fazer um traçado mais largo Então a gente vai fazer Por etapas Então já já eu volto Bom galera Aqui eu fiz todo o traçado Aqui da parte Da camisa Do braço Do pescoço Peito Ah, falta só Essa parte aqui Então eu vou contornar aqui E já já a gente Começa aqui A outra etapa E aqui Pronto Pronto Fiz aqui Tudo Todo traçado Eu pego a ferramenta Seleção Vou clicar E segurar E arrastar Para selecionar Todas essas partes Que eu fiz Se ficar faltando Algum Como aqui no pescoço Segura o shift E clica nele Aqui Como é que eu sei Que selecionou Se eu der um zoom Tem esses pontinhos Aqui branco É tudo que está Selecionado aqui Ok E agora vamos em Objeto Converter contorno Em objeto Vamos esperar ele renderizar Pego a ferramenta Forma E vou editar esses pontos Da mesma forma Lá da Da cabeça dele Eu falei Não tem segredo A vetorização Nessa forma aqui Eu procurei mostrar A vocês Uma forma Mais fácil Para quem está Começando A ir utilizando A ferramenta Caneda Que não consegue Fazer as curvas Como realmente são Essa é uma boa Técnica E eu estou Utilizando ela Para fazer Meus trabalhos Eu estou achando Até mais fácil De controlar os pontos Fazendo dessa forma Tá bom Então é só Trabalhar com o zoom E editar os pontos Caso tenha Um ponto desse Você dá dois cliques Em cima dele E ele deleta o ponto Então dois cliques aqui Ele deleta o ponto Só toma cuidado Para você não Deletar pontos demais E danificar Modificar Muitos traçados Então caso você Erre Você aperta Ctrl Z E ele desfaz A última ação Que você fez Então vamos aqui Deixa eu só olhar O que ainda falta Vamos fazer aqui O pescoço dele Ele está Os pontos do pescoço Aqui 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 Pronto Aqui assim E aqui Aqui no pescoço dele Também tem bastante Pontos Então a gente vai ter Que editar eles Também Aqui Aqui eu vou deixar Mais fino O que eu quero O que ainda falta Você dá um zoom Tira o zoom Coloca o zoom Para ver o que está faltando Como já está tudo Finalizado aqui Eu vou pegar A ferramenta seleção Vou clicar aqui fora Voltei na ferramenta caneta E agora eu vou fazer O traçado aqui Do rosto dele Que eu deixei para o final Então eu venho aqui Nas configurações da caneta Dá um ok E vou colocar A espessura um pouco menor Então vai ser 0,5 Vou dar um ok Vou clicar aqui Nos pontos E fazer o mesmo procedimento Aqui Que eu estou fazendo Desde o começo Esse traçado aqui Vai ser mais fino ainda Então deixar para depois Vamos continuar aqui O traçado aqui Da Da sobrancelha dele Olha só como é que eu vou fazer Vou criar aqui Um ponto Fazer um retângulo aqui Vou pintar de preto Tirar o contorno E aqui eu vou pegar A ferramenta seleção E vou clicar nos pontos Aqui E fazer Aqui Ajustar o tamanho Vou apertar a tecla Mais Com ele selecionado Ele duplica E aqui eu posso arrastar Esse aqui para o outro lado Clicar aqui no centro dele Para fazer Para girar E eu vou girar Essa imagem para cá Pronto Já ficou bem legal Agora Vamos fazer Esse traçado Como eu falei Que ele é mais fininho Que é o traçado Da boca E dos olhos Pega a ferramenta seleção Clica aqui fora Para tirar a seleção De tudo Pega a ferramenta caneta Eu vou configurar ela Com a espessura menor ainda Eu vou deixar aqui 0,2 milímetros Vou dar um ok E aqui Eu vou clicar Fazer o traçado Seguindo o mesmo passo Para você fazer aqui A edição Então Vamos aqui Vamos editar esses pontos Você pode selecionar um Apertando a tecla mais Como é a mesma espessura Você Joga ele aqui para baixo Diminui ele Coloca na posição que você quer Vou deixar aqui mesmo Aqui Vou selecionar ele Vou apertar a tecla mais E vou arrastar ele aqui Para o outro lado Do olho dele Do rosto Cliquei aqui no xizinho Para girar Vou girar ele Clicar aqui dentro Para voltar a seleção original Aumentar esse traçado Vou apertar a tecla mais E vou duplicar ele aqui E aumentar na espessura Que eu quero Vou apertar a tecla mais E vou colocar ele aqui Na boca Só que aqui na boca Ele está ao contrário Com ele selecionado Venho aqui nessa opção Espelhar Verticalmente Ele vai espelhar para mim Por cima Vou tocar no xizinho do centro Vou girar ele Colocar na posição que eu quero Vou diminuir Não quero nesse tamanho E vou duplicar ele também Apertando a tecla mais E fazer o mesmo procedimento Olha só Aqui E aqui vou diminuir mais Pronto Feito isso aqui Você pode selecionar Todos esses objetos Que você fez Como é que você seleciona? Você dá um zoom Clica no primeiro Segura o shift Clica no segundo No terceiro E vai selecionando Com o shift pressionado Os objetos As formas que você quer Transformar em curva No caso vai ser a orelha E as expressões do rosto Feito isso Vamos em objeto Converter contorno em objeto Converteu Pega a ferramenta forma Dá um zoom E edita os pontos Aqui Vamos aqui E aqui Vou editar esses pontos Aqui Eu poderia ter editado Os pontos Antes de duplicar Seria até mais fácil É uma dica aí Que eu estou dando a vocês Você edita os pontos E depois vai só Duplicando aí De acordo com sua necessidade Vamos aqui E aqui E aqui Agora Só A orelha dele Vamos finalizar aqui Os traçados Pronto Finalizei Vou só clicar aqui No cabelo dele E puxando aqui Para dentro Eu quero unir Esses pontos Você vai clicando Com a ferramenta forma E vai editando E vai editando os pontos Beleza Bom Agora falta somente Esse fio de cabelo Então pega a ferramenta Caneta Antes de mais nada Tirar a seleção dela Clica na perna de seleção Clica aqui fora Para tirar a seleção de tudo Pega a ferramenta Caneta Vamos configurar ela Novamente No tamanho mais Largo Vou dar um ok E aqui E aqui eu vou deixar Na espessura do cabelo Que é 1,5 Vou dar um ok E vou clicar no ponto aqui E fazer o cabelo dele Ferramenta forma Selecionar os nós Converter em curva Vamos Fazer a curvatura Objeto Converter em objeto E aqui temos O nosso fio de cabelo Só ajustar ele aqui Os pontos Pronto Olha só O cabelo Eu esqueci de fazer Esse traçado aqui Então eu clico Na forma que eu quero Vou fazer Esse movimento Com os pontos Como eu falei Cuidado para você Não pegar o ponto errado E ele distorcer Sua imagem Bom Eu acho que eu já fiz tudo O que eu queria fazer Olha só Aqui no pescoço dele Está faltando Essa partezinha aqui Vou só editar os pontos Como eu falei Feito isso aqui Você já finalizou Todo o seu traçado Você já pode pegar A ferramenta seleção Clicar e selecionar Todos eles Aperte a tecla mais Para duplicar E fazer uma cópia de segurança Essa que você duplicou Você pode arrastar aqui Para o lado Para você ver Como está ficando E olha só Como ficou Bem legal O traçado Aqui do nosso Goku Né Bom Agora para fazer A pintura Bom galera Depois que você Copiou aqui Colou A cópia de segurança Vou mostrar Uma técnica Bem interessante Que eu utilizo Para fazer a pintura Antes de mais nada Olha só Aqui Você percebe Que não está fechado Os pontos E agora Eu posso pegar A ferramenta caneta Clicar no primeiro ponto Aqui E criar uma linha reta Aqui embaixo Feito isso Eu dou um enter E agora Onde está o segredo Para fazer a pintura Perceba-se Que todos os pontos Estão conectados Né Então Aqui Vou pegar Essa ferramenta Preenchimento inteligente Que é a última ferramenta Aqui em cima Você pode configurar A cor do preenchimento Que você vai conseguir fazer Caso você queira trocar Você clica na setinha aqui E escolhe a cor De sua preferência Eu vou deixar aqui Um cinza Tá bom Clicar aqui fora E aqui Tem o contorno Aqui vai estar Um pixel Ou dois pixels Então você clica na setinha E escolhe nenhum Tá bom E agora O que você tem que fazer É dar um zoom E clicar na parte Que você quer Que selecione aqui A pintura Vamos aqui Selecionar aqui O cabelo dele Então o mouse Está uma cruzinha Eu vou clicar uma vez Ele vai pintar para mim Vai deixar em cinza Aqui eu vou fazer A repintura aqui também Da camisa dele Então olha Eu só selecionei E eu vou clicando E selecionando Todos os objetos Aqui que eu quero Fazer a pintura Por que que eu estou Fazendo isso Porque Agora Eu vou ter um controle Maior Sobre a minha pintura Depois eu vou só Trocar as cores E colocar a cor Que eu quiser Como eu não tenho Uma cor base Aqui do Do rosto dele Cabelo É A blusa Então eu pego Aqui a ferramenta Seleção Clica aqui fora Vou no google E vou procurar Uma imagem Relacionada ao google Que aí eu vou conseguir Ter as cores Originais Bom galera Aqui Como eu já selecionei Tudo que eu quero Pintar Vou clicar Com o botão direito Importar E vou procurar A imagem De base A cor base dele Selecionar aqui Importar Vou clicar Segura aqui E arrastar aqui Para abrir Não precisa ser grande Não precisa ser Um tamanho proporcional Porque a gente vai pegar Somente as cores Então para fazer A modificação Dessas cores Eu pego aqui O conta gotas A ferramenta Conta gotas Levo o mouse Na cor que eu quero Vou pintar primeiramente A camisa dele Vou pegar aqui O laranja E a partir do momento Que eu clico Na cor que eu quero O mouse vira Esse balde de tinta E eu posso clicar Na parte aqui Vai virar esse quadradinho Chapado Na cor chapada Então eu clico Uma vez E ele vai fazer A pintura para mim Pronto Pintei aqui A blusa dele Vou pintar aqui Também aqui dentro Beleza Agora para voltar Aqui você pode Apertar o shift Segurando o shift Você tem o conta gotas Novamente Então vou Segurando o shift Vou clicar aqui No azul Da blusa E vou pintar Essa parte aqui Soltei o shift E cliquei na parte Que eu quero pintar Vai ser essa daqui também Agora Vamos fazer a pintura Aqui do cabelo Segura o shift Clica aqui na cor preta Do cabelo Soltei o shift E vou pintar aqui O cabelo dele Segura o shift Vou clicar na cor da pele E vou pintar O meu desenho aqui Selecionando todas as partes Que é relacionada A pele Vou só pegar Aqui o shift Novamente Clicar aqui no azul E pintar aqui dentro Da camisa dele Cuidado para você Não pintar o contorno Que foi o que eu fiz Aperto o ctrl z E vou clicar na parte E vou clicar na parte Que eu selecionei Beleza Olha só Pronto Já temos a pintura Do nosso desenho Como foi bem fácil Fazer ele aqui Agora o que é que a gente Tem que fazer É só pegar A ferramenta A ferramenta de seleção Perceba-se que o cabelo dele Está com um traçado Aqui Então você seleciona O que você quer Aqui embaixo tem as cores Que você vai colocando No seu desenho Então eu vou clicar Com o botão direito No preto Ele vai criar um contorno Nesse preto Então você dá um zoom Clica aqui na objeto Que você quer E clica no computão direito Na cor Para fazer um contorno Só nessa parte Que você pintou Para ele preencher Todo esse espaço Que está Que está Sobrando deles Ok Fiquei aqui fora E agora a gente pode fazer As sombras Como é que a gente faz As sombras Vou pegar a ferramenta Caneta Vou Especificar A cor de contorno Vou dar dois cliques aqui Vou dar um ok E aqui na cor Eu vou clicar na setinha E escolher uma cor diferente Vou colocar aqui Um vermelho Que não tem nada vermelho Na minha imagem Na largura Eu posso colocar Uma largura menor 0,1mm Vou dar um ok E aqui a gente vai começar A fazer as sombras Então uma coisa Que é muito importante Para você entender Qualquer desenho Se aqui do lado Um exemplo Do lado esquerdo Aqui É a luz O que vai bater aqui Vai ser a luz Do lado direito Do lado esquerdo dele E do outro lado Consequentemente Vai ser a sombra Então desse lado aqui Eu vou colocar A luz No lugar Aqui Do lado esquerdo dele E do outro lado Vai ser a sombra Então Como é que a gente faz Essas sombras Vou dar um zoom Eu vou clicar aqui Eu vou clicar aqui No primeiro ponto Eu vou clicar Aqui 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 E vou fazer o contorno Por fora dele Por que eu estou fazendo isso Você vai entender Fechei minha forma aqui Pego a ferramenta Forma Seleciono os nós Convertei em curva E vou editando Esse traçado aqui Cada ponto desse Eu vou editando Do jeito que eu quero Na necessidade que eu quero Para fazer Esse traçado aqui Pronto Fiz esse lado Pego a ferramenta Seleção E vai estar selecionado Aqui o contorno Em vermelho Seguro o shift E clico na pele Da cabeça Agora eu venho aqui Nessa opção Interseção Aqui em cima Fiz o interseção Somente dessa parte Que está aqui Entre esse traçado E a pele Posso clicar no contorno Deletar Só que sumiu tudo Se eu clicar aqui Onde estava essa seleção Ele vai selecionar Essa parte E aqui eu vou colocar Uma cor mais escura Como é que eu coloco A cor mais escura Pego o conta gotas Venho aqui Nessa sombra dele Aqui Do desenho E vou Ativar aqui Jogar aqui Desse lado Certo? Você vai fazer isso Aqui em todo O processo De sombras Aqui desse lado Então você pega A ferramenta Teneta Clica no ponto Que você quer Começar as sombras E vai clicando E Aqui na parte Do pescoço Mesmo procedimento Pega a ferramenta Seleção Segura o shift Clica aqui no pescoço Interseção Agora Clica aqui fora Vou clicar novamente Na linha de contorno Segura o shift Clica aqui no peitoral E venho em interseção Clica aqui fora Clica novamente No vermelho Aqui Segura o shift Clica aqui no outro lado Do peito E clica em interseção Por que eu fiz interseção Em três? Porque o pescoço dele Quando eu pintei Virou três objetos O pescoço É um O peitoral é outro E o outro peito Também é outro Então agora eu posso clicar No setinha vermelha Deletar E aqui eu posso clicar Na parte que eu quero E fazer a pintura Da sombra Olha só E eu vou pintando aqui Só que essa sombra Olha só Eu errei Vou apertar ctrl z Clica aqui Onde era a sombra E pintei aqui Só que eles estão Quadrados Eu quero editar esses pontos Então eu posso pegar A ferramenta forma Clicar neles Venho selecionar os nós Converter em curva E aqui eu posso Fazer a curva Do jeito que eu quiser Aqui No meu desenho Seleciono o outro aqui Seleciono todos os nós Venho em converter em curva E vou editar esses pontos Como eu falei Não tem segredo algum Fazer essa vetorização Basta você ter um pouco De paciência Então Eu vou fazer aqui A outra sombra Como você já sabe O procedimento Não tem necessidade De eu mostrar Como realmente é Então eu vou fazer Um speed aqui Para vocês A luz eu vou pegar Uma cor mais clara Da pele Então vem um Contagotas Pegar aqui Como se fosse O branco E vou jogar Na parte Que eu fiz Aqui Só que nesse branco Tá muito forte Eu venho na ferramenta Transparência E venho e coloco Transparência Aqui Fica aqui 70% Pega a ferramenta Forma Vou selecionar Todos os nós Converter em curva E vou editar Esses pontos aqui Fazer da curva Onde eu necessito Fazer Tá bom Então vou fazer Aqui o outro procedimento Aqui De novo No pescoço dele Pegando aqui O peitoral E vou fazer O mesmo procedimento Então vou pegar A ferramenta Forma Agora eu pego A ferramenta Seleção Seleciono O outro Segundo Shift Vou aqui Na transparência E vou colocar Uma transparência De 68% A 70% Agora você Pega aqui E vou fazer Aqui O contorno Da 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 blusa Dele Aqui Na blusa Dele Eu vou colocar Uma cor Mais clara Da Da Do laranja Como é que eu faço Aqui Nas cores Eu posso clicar Com o botão Esquerdo Durante alguns Segundos Na cor Que eu quero Ele vai aparecer Essa paleta E aqui Eu posso escolher A profundidade Da paleta De cores Vou colocar Aqui um laranja Mais clarinho Vou na Ferramenta Forma Relacionar Os nós Converter Em curva E editar Esses pontos Sem Sem muita pressa Para você Não fazer Nada Errado Posso Pegar A ferramenta Seleção E clicar Aqui Fora E agora Vamos fazer No cabelo Dele Então Vamos pegar A caneta E fazer O mesmo Procedimento Aqui Do Da roupa Dele Só que Nós vamos fazer Por parte Do cabelo Dele Então Aqui vai ser Uma Eu vou Anetar Primeiramente Esses pontos Para você Entender Vou aqui Na ferramenta Forma Selecionar Os nós Convertirei Curva E vou Editar Logo Esses pontos Então Aqui Eu faço Uma curva E aqui Na cabeça Dele No finalzinho Também Pronto Peguei a ferramenta Seleção Segura o shift Cliquei aqui No cabelo Dele Vou em Interseção Clico No contorno Da letra E aqui Eu vou Pintar De uma cor Cinza Cinza Mais escuro E olha só Temos Uma sombra No cabelo Agora Eu vou Fazer Esse mesmo Procedimento Nas outras Pontes Do cabelo Também Pro partes Vou fazer Logo Essa outra Aqui Também Pronto Peguei a ferramenta Seleção Segurei o shift Vou clicar Aqui No cabelo Fazer Interseção Clicar Aqui Galetar Vou selecionar Aqui Vou pintar De cinza E agora Vou editar Esses pontos Pegando a ferramenta Forma Selecionando Todos nós Convertendo em curva E eu vou Editar Esses pontos Aqui Eu quero Que faça Algumas curvas Aqui Então Como eu falei Não tem Segredo Algum Para trabalhar Com essa Ferramenta Basta Você ter Um pouquinho De paciência Você consegue Fazer um trabalho Bem interessante Aí Pronto Ele tem os pontos Que eu quero E esse cabelo Aqui Nessa parte Vou voltar Na ferramenta Seleção Selecionar Aqui o outro lado Segurar o shift Fazer uma interseção Aqui Vou pintar Também De cinza Peguei a ferramenta Forma Selecionei Todos os nós Convertendo em curva E vou Fazer a curva Aqui Para mim Olha só Aqui E aqui Pronto Já tenho Uma boa parte Do cabelo Caso você queira Fazer mais Profundidade Uma dica Que eu dou É pegar Como aqui É uma cor Cinza Você pode Colocar um Cinza Menor Aqui Na borda E aqui Também Nas cores Para dar Mais profundidade Você pode Escolher uma cor Mais escura Ainda E colocar Fazer a mesma Interseção Aqui Nas camadas Tá bom Fica bem Legal o resultado Aí Faltou aqui No braço Dele Então vou Fazer aqui Bem rápido Bom galera E para finalizar Aqui Eu vou fazer A minha técnica De desenho É uma coisa Que eu faço Minha pessoal Que você pode usar Também Você pode escolher Uma técnica Bem legal O que é que eu faço Depois que eu fiz Toda a pintura De sombra Luz Eu pego Eu pego aqui A ferramenta Elipse Dou um zoom Aqui E vou Criando alguma Elipse Aqui Uma elipse Meio oval Vou pintar Essa elipse De branco Vou tirar O contorno E aqui Eu vou duplicando Ela Com ela selecionada Com a ferramenta Seleção Aperto a tecla Mais Coloco ela Aqui do lado Diminuo Colocar aqui Um pouco menor Vou Duplicar Essa daqui Colocar um pouco Menorzinho Vou selecionar As três aqui Clicar com o ponto direito Agrupar E aqui Eu posso Colocar uma Transparência Nela Ferramenta Transparência Coloquei aqui Uma transparência Essa daqui Eu posso Duplicar Aperto a tecla Mais Jogar ali Do lado Para o outro lado Diminuir Mais um pouco Colocando aqui Vou duplicar Novamente Arrastar lá Para o outro lado E vou colocando Aqui Nos espaços Que eu achar Que fica legal E eu vou Fazer isso Aqui Nos outros Espaços Dele também Tá Então eu vou Só duplicar Mais um pouquinho Colocar ela aqui Aumentar mais Acho que já Tá legal Aqui no cabelo Dele Deixa eu só Girar essa daqui Para não ficar Na mesma Posição Diminuir Mais um pouquinho Aqui Vou duplicar Mais uma vez Colocar lá No outro cabelo Dele aqui Pronto Acho que já Tá legal Aqui Agora eu vou Pegar a ferramenta Elipse Novamente E vou fazer Uma elipse Aqui No rosto Dele Tá Como falei São elipses Aleatórias Você não precisa Fazer na mesma Proporção Então Selecionei Aqui Que tá Com o botão direito Agrupar Essa aqui Eu vou pintar Numa cor Mais escura Tirar o contorno Vou apertar A tecla Mais E vou duplicando Esses aqui Colocando aqui Desse lado Duplicando aqui Colocando aqui Aumentando mais um pouco Aqui na sombra Eu vou apertar A tecla mais Eu vou pintar de branco E colocar Ela aqui Vou girar ela Pra não ficar Na mesma posição Das outras E olha só O efeito que dá Já fica bem legal Aí o nosso desenho Então eu vou fazer Isso aqui também No restante do corpo dele E já já eu volto Bom galera E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam os vídeos Comentem Se inscrevam em nosso canal Isso ajuda Muito Bom Valeu